Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Epístola do Apóstolo Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 7, está depois de Hebreus, já lá perto do fim. Se todos encontraram, lemos juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, 5 de Tiago, verso 7 em diante. Sere, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serodia. Sere, pois, também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, façais quaisquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus! Queridos irmãos, o que Deus deu a graça desse apóstolo do Senhor Jesus escrever, até hoje, muitas das coisas que nós vivemos no nosso dia a dia com a igreja, nós praticamos. Mas existem coisas que, às vezes, nós vamos deixando escapar. E com isso, a nossa prática já não é mais tão assídua e constante como desde o início da nossa fé. Porque quando Deus nos chama, irmão, neste caminho maravilhoso, existe em nós um desejo, uma vontade tão grande de servir a Deus. É como a criança que não quer sair do colo do pai. Põe ela lá no bercinho para dormir, ela chora. Ela só dorme com o calor da mãe e do pai. Tem que colocar bem devagarzinho, porque senão ela acorda. Porque ela quer sentir o calor materno e ora também paterno. Espiritualmente falando, quando o crente vem convertido, ele tem um desejo, ele só quer ouvir índio, só quer ouvir a palavra, só quer ouvir testemunho. É um interesse pelas coisas de Deus. E tal coisa pode fazer? E tal coisa não pode praticar? Me explica, me ensina. E vai naquela força, naquela vontade, naquele desejo. Pode ver, irmãos, todos são assim, principalmente aqueles que Deus realmente chamou e trouxe, não pela empolgação, mas pelo desejo de servir a Deus. Quer dom, quer servir o Senhor, quer ver obra, quer ver milagre. E com isso aceita os ensinamentos, aceita a doutrina. E naquilo, irmão, a pessoa vai ganhando a forma certa de conversar. A mudança é notória. A forma certa no andar, no agir, no falar. Tem pessoas que vêm até com gindado no corpo, quando andava, todos falam, nossa, parece um malandro, joga de um lado, joga do outro. Deus dá postura pra pessoa. Ele vai absorvendo tudo. Muda a fala, muda a forma de agir. E todos que olham, irmão, começam a perceber que aprendeu a andar com o Pai. Aprendeu falar com a mãe. Bendito é o Senhor. E assim vai indo a jornada. Mas chega uma hora, glória ao nome santo do Senhor, que o filho vai ficando grandinho e ele começa a andar sozinho. Ele já sabe o que é cor. A mãe quer pôr o amarelo. Ele fala, não mãe, hoje é azul. Não quero essa blusa. E a mãe, às vezes, tem que... Você vai vestir essa, porque é essa que está limpa. Aquela lá não está passada. E você vai ter que... E ele briga e chora. A mãe tem até que falar firme. Menininha, da mesma coisa. E vai entrando as razões. Espiritualmente falando, irmã, daria a mesma coisa. Nós vamos achando que podemos pedir e ditar para Deus como fazer as coisas. Hoje, graças ao bom Deus, nós ouvimos a oração, né? Senhor, bem-vindo. Quando também estava a igreja orando, nós não ouvíamos mais isso. Mas existe aqueles que falam, Senhor, vou te pedir assim. Querem dizer, faz do jeito que eu estou te explicando. Então, são os filhos que já vão criando asinhas. Vão ficando marrudinho. Quer falar? É agir. Senhor, faz desse jeito. Faz dessa... E esquece que o pai trouxe ele até ali. Bendito é o Senhor. E chega uma fase, irmão, do filho. Bendito é o Senhor na adolescência. Que é a pior fase. O pai tem que ter paciência, mas não pode deixar de dar educação. Porque o menino começa a ter uma barbinha ali, falar um pouquinho mais grosso. Já acha que pode até enfrentar o pai. E assim acontece na vida espiritual. Muitos ali vão entrando com isso. Glória e o Senhor. E por não aceitar a sã doutrina, vão contraindo vícios, defeitos. Acham que pode bater o pé, se revoltar. Mas Deus, o pai, não desiste de nós. Ele sempre põe o filho. Senta aí. Hoje nós precisamos conversar. Isso eu não te ensinei. Não é a educação que eu estou te dando. Espiritualmente falando, o Senhor faz isso conosco pela palavra, pelos ensinamentos. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor hoje está mandando esses ensinamentos aqui, só para relembrar. Porque entrou uma igreja aqui que não escolheu palavra. Embora alguns entram dizendo, Senhor, se tu não falar sim, eu não sei o que vai ser da minha vida. E diz o Senhor, eu vou falar da maneira que eu sinto com você. E vou te dar força para você vencer esse mundo enganador. Glória e o nome santo do Senhor. Eu vou tirar alguma coisa na tua vida, que foi o adversário que lançou. Mas eu já te justifico no início dessa palavra. Deus não vai pôr ninguém para fora. É o contrário. Ele pede agora. Senta aqui, filho. Vamos conversar um pouquinho. Tem coisa que precisa tirar de você, que não é isso que eu te dei. Mas no lugar de onde o inimigo está querendo colocar algum sentimento, que não é vindo da parte de Deus, hoje o Senhor te multiplica dentro do teu ser bastante amor. Se aceita, receba o amor de Deus dentro do teu coração por essa palavra em dose dobrada. Você vai amar tanto. Bendito é o nome santo do Senhor, que por esse amor muitos chegarão à salvação e à redenção. Glória e o nome santo do Senhor. Então ele dizia aqui, irmão, dentre tantos conselhos que ele falava, acerca da sabedoria que vem de Deus, o resistir às paixões na carne, também falava que os projetos humanos eram falíveis, e veio trazendo, condenava alguns ricos que queriam usar do seu dinheiro para querer comprar as coisas dentro da obra, ou querer manipular, ou fazer daquilo ali como uma ostentação para que diminuísse os que estavam sofrendo. Mas aqui embaixo ele já entrava sobre a paciência, acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Terminou essa epístola, essa carta que foi mandada a diversas igrejas, universal, no mundo inteiro. Aleluia! Fechou com chave de ouro. Tanto ensinamento, e aqui vem. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Queriam dizer, tenha paciência, glória ao Senhor. Porque muitos, perdendo a paciência, queridos irmãos, já acham, aleluia, que podem tomar a decisão sozinhos. Quantos que, no meio desta pandemia, viraram as costas para a palavra, não refletiram e nem remoeram aquilo que o Senhor já tinha avisado pelas santas profecias, bendito é o nome santo do Senhor. E até revoltaram-se, entraram nas fábulas, nas mentiras, preferiram entrar, bendito é o Senhor, nas guloseimas de Satanás, aonde existem as revoltas, aonde é que é isso, bendito é o Senhor, vendo nesses veículos, coisas que só irritam de ouvir, só revolta, só traz dentro da pessoa, ira, peleja, porfia, mas é contrário do que o Senhor já começa essa palavra te dizendo, eu quero te dar paciência, para você ouvir tudo isso, e rejeitar e dizer, eu estou no Senhor, eu não mato, eu não destruo, eu não empurro, eu abraço. Glória, você tem comunhão mesmo com essa palavra? Pode dar glória a Deus mesmo. Hoje o Senhor vai te encher do que é dele, para você, para a tua casa, para a tua família, e para quem encostar perto de ti, terá vida e amor, saindo de você como uma fonte, tu serás uma fonte de Deus na terra, de amor e de vida, em nome do Senhor Jesus, receba paciência por essa palavra. Embora muitos serão tentados, irmão, o tempo nos oprime, mas temos que pregar aquilo que o Senhor está mostrando, muitos vão ser tentados, você vai ter vidas na tua mão, você vai ter pessoas na palma da tua mão, o teu sim e o teu não, vai ser uma decisão, que pode contribuir para a salvação ou para a condenação, para a vida ou para a morte, porque Deus está passando aqui, irmãos, pelo Espírito Santo, uma palavra tão pura, tão santa, bendita é o Senhor, e tem muitos já que estão absorvendo, e nessa absorção, o Senhor já está te ungindo e você não está percebendo, o Senhor está colocando um dom aí no teu coração, glória ao nome santo do Senhor, como esses dias mesmo o Senhor falou com alguém, numa ligação, vou te dar agora, vindo do céu, recebo o dom de desprezar as afrontas, e o irmão do outro lado começou a falar em linguagem, olha o Senhor, o Senhor está fazendo isso aqui, bendita é o Senhor, você está sentindo uma alegria, uma paz dentro do teu coração, é o Senhor já colocando aquilo que você vai precisar, para não matar, para não destruir, porque se você disser, uma palavra, de três letrinhas, você pode acabar com uma alma, e hoje Deus está te dando o dom de vivificar, o dom de construir, e de levar essa obra avante, glória ao Senhor, muitos vão pensar, irmão, que vai estar só nas costas de ancião, haverá anciões que vão destruir, não vai edificar, mas existirá povo de Deus, músico, organista, irmão que não tem cargo, que Deus vai te fazer um edificador, enquanto os destruir, eu vou usar de você para reconstruir, eu não tenho irmãos, nenhum medo da revelação que Deus está me dando aqui, muitos serão os que vão destruir, mas o Senhor já está colocando dentro do coração, dos edificadores, o dom de restaurar, restauradores, reedificadores, o Senhor usará de ti com amor, paciência e paz, você vai restaurar dentro da tua casa, vai restaurar no meio da tua parentela, vai restaurar alguns da tua comum, você vai restaurar alguém que você vai encontrar no metrô, você vai restaurar alguém que você vai encontrar na fila, aleluia, de um banco, de um mercado, bendito é o nome santo do Senhor, porque sem você querer, você vai soltar um glória, e alguém vai dizer, esse glória eu dei muito lá dentro da congregação, mas veio uma situação na minha vida, assim, 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 você vai pagar e vai aguardar eu lá na calçada, porque Deus me deu ferramenta, e eu tenho algum materialzinho hoje, para começar uma reedificação, oh restauradores, reedificadores, receba a virtude de Deus, para levantar o que está caído, glória ao Senhor, então está aqui, irmão, que quando o lavrador faz, ele faz com paciência, ele não espera que a semente dá na hora, não, aleluia, tem certas sementes que demoram meses, para soltar o broto, bendito é o nome santo do Senhor, mas ele está ali esperando com paciência, mas quem é o primeiro a tocar no fruto? Aquele que semeou, que regou, que cuidou da terra, lavrou a terra, bendito é o nome santo do Senhor, mas quando chega a hora, ele é o primeiro a pôr na mão no fruto, oh irmão, irmã, que está recebendo esta paciência de Deus, e o dom de reedificar, você vai colher muito fruto, daquele que está parado no meio da tua casa, tem muitos que perderam a força no meio da obra, haverá o dia, que você vai precisar do fruto de uma oração, de uma consolação, e vai te dizer, vamos meu irmão, vou orar por você, lembra que eu estava caído, você curou minhas feridas, me levantou, agora eu entro na batalha, junto com você, a vitória será nossa, glória ao Senhor, então está aqui, irmãos, bendito é o Senhor, uma parte tão bonita, serei-vos paciente, fortalecei os vossos corações, porque muitos pensam, irmão, que a força do coração está na ira, a ira destrói, depois traz remorso, com ira, as coisas vão, parece que ganhou, mas perdeu, por isso que nunca joga sentença em ninguém, a escrita aqui, a vingança a Deus pertence, tu está sofrendo, não deve, não Senhor, tu sabe que eu não devo, tem coisa que eu devo, seja sincero, fala a verdade, mas não vinga de ninguém, te diz o Senhor, fique em paz, para que não haja remorso, porque eu faço, te diz o Senhor, e o que eu faço, eu faço o perfeito, e ainda salvo a alma, se você fizer, você destrói a carne, e dá a alma para o diabo, e se você fizer isso, você também não entra no céu, mas o Senhor que sabe tudo, ele sabe os dias, as pisadas, os momentos, o segundo, tudo certinho, e quando ele põe um ponto final, parece que terminou, ali começou uma grande obra de resgate, de salvação, então hoje o Senhor manda essa receita, se você está pedindo vingança para alguém, a tua oração não chega diante de mim, porque ela fede, ela tem fedor, mau cheiro, e eu rejeito esse cheiro, não tem suavidade, mas se você pede, Senhor, tem misericórdia, dela, dele, e de mim também, te diz o Senhor, a misericórdia eu vou estender, e tudo que eu tiver que fazer, ninguém vai me impedir, diz o Senhor, é uma palavra diferente, teve gente que veio aqui, querendo ouvir de novo, que o gigante já vai cair, mas já caiu, agora o Senhor quer levantar, é você que está aí, abalado na fé, em nome do Senhor Jesus, receba a mão do Pai agora, depois desse culto, você vai sair daqui, reanimado por essa palavra, para fazer o que é bom na obra, e não se escandalize, pois muito vão fazer o que é mal, mas se o teu coração estiver aplicado, no que Deus está te ensinando, deixa cada um fazer, o que quiser fazer, mas você tem um compromisso, hoje com Deus, irmãos, o Senhor falou, prega mais claro, meu servo, vou pregar a revelação de Deus, vocês vão ver coisas acontecer, e vocês vão falar, meu Deus do céu, mas quem diria, que um homem dessa idade, ia falar uma bobagem dessa, ia fazer esse tipo de coisa, e o Senhor torna a falar bem claro, não se firme em carne e osso, pode ser ancião, pode ser velho, pode ser novo, fica no Senhor Jesus, e na palavra, quem morreu por ti, e na cruz, não foi outro, a não ser Jesus Cristo, autor e consumador, da nossa fé, glória a Deus mesmo, só dá glória a Deus agora, quem está comendo a palavra, quem tem malícia na mente, pensa que está querendo jogar alguma coisa, não, o coração aqui, a mente está limpa, eu só tenho que servir, o que Deus está pondo na bandeja, igreja, firma na rocha, a rocha é Cristo, aleluia, virá um grande terremoto aí, glória ao Senhor, mas quem estiver na rocha, não cai, quem estiver brincando de ser crente, e firmado na política, aleluia, querendo chamar a atenção, fazer média com o homem, não permanecerá, mas quem estiver em Cristo, viverá aqui, eternamente, e também no céu, dá glória a Deus mesmo, é a palavra de vida eterna, não mata ninguém, e não participa de nada de destruição, diz o Senhor, porque se tu participares, a tua mão terá uma mancha, e naquele dia, você não vai poder levantar tuas mãos, e dizendo, chegou o meu Senhor, ele vai ver a marca na tua mão, e se tiver marca de uma alma na tua mão, tu não tem parte com o Senhor, e tem alguém que está aqui, a revelação de Deus é clara, a palavra já vai terminar, você veio buscar a palavra, para colocar o teu irmão em juízo, bendito é o nome santo do Senhor, na lei da terra, e levar ele no ministério, eu tenho prova, está tudo aqui, o Senhor manda te falar, se você é da marreta, da destruição, faça, mas hoje o que você fizer, amanhã virará contra ti, mas se tu quer misericórdia, usa de misericórdia também, e a misericórdia será em ti, na tua casa também, glória a Deus meu irmão, eu estou com a alegria, de pregar aqui no Iara, muitos não conhecem a nossa congregação, fala que é uma igreja barulhenta, uma irmandade que só ouve bênção, se tem uma irmandade que ama ouvir a doutrina, essa irmandade aqui, porque na hora que nós leva a bandeja, fica vazia, e o Senhor está dando essa palavra, para te reforçar no Espírito, glória a Deus, e aqui irmão, falava da unção, falava de tantas coisas, mas um juramento também, não jura irmão, não se ponha de fiador, guarda bem, tem assunto que não é teu, e se você entrar nele, tu assumirá uma culpa que é de outro, foi o que o Senhor Jesus fez por nós, ele carregou os nossos pecados, trouxe sobre ele, mas ele teve condição de pagar, e tem coisa, que se você participar, tu não terá condição de arcar com o peso, então o Senhor te fala, só tem uma coisa que você pode fazer, ora, suplica, roga, porque nós vamos precisar muito da misericórdia de Deus, precisamos durante a pandemia, mas existe uma fúria do adversário contra as almas, tem muitos que estão aqui, ele achava que não ia vir mais, tem muitos que estão vivos dentro da graça, ele achava e os espíritos dele, que iam negar o Senhor, e está aqui ó, glorifica, ora, canta, tem a vida de Cristo, e ele não se conforma, ele range os dentes dizendo, achei que ia matar esse homem, achei que ia acabar com essa mulher, achei que eu ia tirar esse moço, essa moça da graça, mas não conseguiu, então o Senhor manda te dizer, existe uma fúria dele, bem planejada, aleluia, ela foi bem planejada, os seus príncipes participaram de uma reunião, existe um plano para derrubar muita alma, mas quem tiver no Senhor, não cai, aleluia, tu estás no Senhor irmã, está no Senhor, não vai cair, glória a Deus, então ele dizia aqui no final, que nós devemos orar pela enfermidade dos nossos irmãos, porque Elias, sujeita as mesmas paixões que nós orou, e Deus cerrou os céus, e não houve chuva durante três anos e meio, depois o mesmo Elias, voltou a orar, a chuva veio, a terra frutificou, querendo dizer, vocês não sabem o poder que tem na vossa oração, a oração dos santos, tem muito poder, pode muito em seus efeitos, foi quinta-feira que Deus falou aqui o ensinamento, vamos orar, irmã, vocês não imaginam, o que a nossa oração pode fazer, não aconteceu conosco irmãos, começamos a orar, aquela seca que foi a maior dos últimos 80 anos, o Senhor não mandou chuva na nação, e na oração, esse mal vai sair do Brasil, nesse Brasil, e nas outras nações também, pela oração do povo, você não sabe irmão, o que que é a oração dos santos, o que é a oração da igreja, a morte tem que respeitar, a desgraça recua, santo é o Senhor, estou sentindo uma alegria tão grande, queria mais 40 minutos para pregar essa palavra, bendito é o Senhor, mas aquilo que não for suficiente no tempo, Deus coloca aí no teu coração, agora por essa palavra, e olha o finalzinho aqui, irmão, se algum, de entre vós, se tem desviado da verdade, e alguém o converter, quer dizer, não meu irmão, volta aqui, Deus não quer você aí, o Senhor te chamou nessa, não, mas eu já fiz isso, não, vem cá, vamos aqui, presta atenção, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados, e no fim dessa palavra, o Senhor deixa uma pergunta para cada um, para quem que você quer trabalhar, para o acusador, ou para o advogado, glória a Deus, esse acusador, ele acusava até os anjos no céu, quando ele foi lançado, os anjos disseram, ai dos que habitam na terra, porque o acusador de nossos irmãos, foi lançados até ele, e por ele não haver muito tempo, ele há de fazer, guerra, aqueles que servem a Deus, a semente da mulher, os filhos da graça, irmão, quando chegar uma notícia, que alguém caiu, que alguém parou, chora, chora, mas chora aos pés de Deus, Senhor, se ainda respira, dá vida, se o Senhor requer alguma coisa de mim, eu vou lá, e alguém que está aqui, vai passar alguns meses dessa palavra, e você vai estar passando na rua, e você vai ver alguém na calçada, e vai te falar, paz de Deus, irmão, você vai olhar, você é meu irmão? Sou, Santo Deus, você quer ver como eu sou seu irmão? Vou cantar o hino que eu aprendi lá na reunião, vai te cantar o cordeirinho, e você vai dizer, num sábado, eu estava congregada, e Deus disse, que alguém ia me cantar o cordeirinho, sentado na calçada, e Deus mandou eu te dizer, que você ainda tem vida, mas eu pequei, mas Ele manda te dizer, que você ainda tem chance, olha que gostoso irmão, quem não vai amar uma igreja dessa? Glória ao Senhor, que tem amor, e que está aí alegre, contente de ver salvação, aleluia, quero crer que não tem um aqui, que está rejeitando essa palavra, mas receba no final dela, aleluia, as mãos de Deus sobre a nossa cabeça, para nós ter instrumento de salvação, e não de condenação, Deus seja louvado, Amém!